Pessoal, estão vendo alguma coisa diferente aqui? Uma comidazinha, né pessoal? E a gente pega aqui e vai virando, vai virando, vai virando, olha só o que está acontecendo aqui. Maragatinha! E hoje vamos ensinar como fazer uma receita caseira para detoná-la. E essa daqui vai ser nosso alvo para mostrar que é rápido, efetivo e todo mundo pode fazer em casa. Fala família R&MN, pessoal voltando aqui mais uma vez e com a notícia triste. Perdi várias mudinhas pequenas das lagartas, pessoal. Deixa eu ver aqui, olha o estrago dessa daqui. Olha essa daqui. E olha pessoal, que quando é assim em mudinhas, olha só o rastro. Pessoal, tirei no mínimo sete lagartinhas daqui. Pessoal, o pior é que em mudinhas assim, olha o cotoco que deixou. Essa daqui não vinha mais, infelizmente pessoal, infelizmente. Porque a rosa do deserto, quando ela nasce, esses dois primeiros pares de folhas, olha aqui outra que ela deixou, é um racho muito grande, eu já andei plantando aqui. Esses dois pares de folhas, pessoal, que tem na rosa do deserto, iniciais, são justamente para manter a energia inicial necessária dela. Portanto, 15 dias a 20, ela se nutre basicamente desse par de folhas, dessa energia que a natureza deixou para elas. Pessoal, infelizmente, eu perdi aqui no mínimo, olha só os tuquinhos. No mínimo, sem rosas, mudinhas de rosa. Mas é assim mesmo, eu já vivendo, perdendo, ganhando. Mas, 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 vamos trazer aqui a receita caseira de como matar essas danadas rapidamente. É quase instantâneo, pessoal. E é caseiro, todo mundo tem em casa, tenho certeza. E para isso, eu peço que curta, se inscreva no canal e bora lá para o vídeo. Pessoal, aí basicamente o que vamos precisar é de uma colher de sopa, 400 ml de água, é um detergente neutro, não vou desarmar, um vinagre de álcool, pode ser qualquer um, pessoal. Se é de álcool, dá certo. Ah, e uma bisnaga, né? Vou colocar essa mistura dentro e borrifar as plantas. Então, pessoal, bora logo. O que é que a gente vai fazer? Uma colher, estou com uma mão só aqui, pessoal. Compreendam. Uma colher, são três colheres, tá, pessoal? Três colheres. Duas. Três colheres de detergente, tá, pessoal? Neutro. Três colheres de detergente neutro. E, vamos lá, três colheres de álcool. É só pensar, três, três. Segunda colher de álcool. É difícil gravar com uma mão, hein? E fazer com outra. E três colheres de álcool. E aqui, pessoal, nós vamos aqui dar uma pequena mistureba. Já está pronto. Vamos colocar na bisnaga. Não dá para fazer com as duas mãos. Uma mão segurando o celular, outra misturando. Eu vou colocar na bisnaga e vou mostrar para vocês aqui como é que essa lagarta vai ficar depois da gente borrifar nela. Se realmente mata ou não. Pessoal, está aqui a nossa plantinha sendo atacada por lagarta, né? Fora a nossa bandeja ali, que nós vamos borrifar também. Espera, lagartinha. Vamos ver se realmente é eficiente. Eu vou ver uma forma aqui, pessoal. Vou colocar aqui nesse suporte. A planta para filmar bem direitinho. Espera aí. E vamos aplicar a nossa solução aqui, né? Bora ver aqui, bora ver aqui. Vamos lá. Bora, lagartinha. Vamos ver se realmente funciona, né, pessoal? E aqui parece que ela já começou a se retorcer. Vamos dar só uma misericórdia. Pessoal, olha. Parece que ela não gosta muito, não. Parece que ela não gosta muito, não. Vamos só ver se mata mesmo. Esperar mais um pouco. Vou pegar esse recipiente aqui para ficar melhor de morçar. Branco, né? Vou ver se... E se ela desce para cá. Eu acho que já morreu. Mas, enfim. Eu vou pegar aqui alguma coisa para tirar ela. Para ficar bem visível para vocês. Saber se mata ou não. Pessoal, eu peguei aqui a nossa colher. Vamos tirar. E parece que morreu, viu, pessoal? Olha só. Não sou de acordo a matar demais, mas... Entre matar e morrer. Vamos preferir matar do que morrer as nossas RDs, né, pessoal? Tá aqui, ó. É rápido, é eficaz. Bem rápido mesmo, pessoal. Tá aí. Não deu 30 segundos. Ela já morreu. E é isso, pessoal. Gostou da dica? Curte, compartilha o vídeo, comenta. Né? Agora vamos pulverizar nas nossas RDs, que eu já perdi várias. Não vou perder mais, porque todos nós aprendemos essa solução. E muito obrigado a todos.